Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de substituição da Guarda Presidencial. Esta cerimônia acontece a cada seis meses e hoje o primeiro regimento de cavalaria de guardas vai passar a responsabilidade para o batalhão da Guarda Presidencial. E é neste cenário, em frente ao Palácio do Planalto, que as duas tropas que fazem a Guarda dos Palácios e residências oficiais da Presidência da República vão realizar esta substituição da Guarda. E você acompanha todos os detalhes desta cerimônia nesta transmissão especial da TV NBR. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Pode voltar. Pode voltar. Vamos ver o que vai rolar ali. O que vai rolar ali? Falou que não vai ter. A cerimônia de substituição da Guarda Presidencial. Estamos transmitindo ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de substituição da Guarda Presidencial. Esta cerimônia acontece a cada seis meses e hoje o Batalhão da Guarda Presidencial assume a responsabilidade de cuidar dos palácios e residências oficiais da Presidência da República, substituindo o primeiro regimento de cavalaria de guardas. Estamos com imagens ao vivo direto do Palácio do Planalto nesta transmissão especial da TV NBR. E aí? Pode ir. Pode ir. Tchau, tchau. Estamos transmitindo direto do Palácio do Planalto a cerimônia de substituição da Guarda Presidencial. Essa cerimônia é uma tradição de muitos anos, muitas décadas, na verdade, e ela acontece a cada seis meses. Nós assistimos instantes atrás a marcha das duas tropas, a que assume a responsabilidade hoje, que é o Batalhão da Guarda Presidencial, que se posicionou do lado da rampa de acesso ao Palácio do Planalto, enquanto o primeiro regimento de cavalaria de guardas, que deixa a guarda nesta data, subiu a rampa. E neste momento... Tchau, tchau. Boa tarde, Roberto. Roberto, aqui ao meu lado está o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Echegonho. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre essa troca da Guarda Presidencial. Boa tarde, general. Boa tarde. Qual é a importância dessa troca da Guarda Presidencial, considerando os símbolos nacionais? Olha, nós estamos no momento inicial de uma cerimônia muito significativa. Ela significa a troca de unidades que, a partir de agora, passam a ser responsáveis pela segurança de toda a instalação, todo o Palácio do Planalto e das residências presidenciais e de outras instalações. Então, veja bem, nós trocamos. Isso é um pedaço da história do Brasil. Nós trocamos aqui o regimento que acompanhava Dom Pedro, o Regimento Dragões da Independência, no momento da Independência, o chamado Grito de Ipiranga, por aquele batalhão no qual o próprio Duque de Caxias foi o porta-bandeira e que nós chamamos do Batalhão do Imperador. Ou seja, isso é uma referência, é uma reverência à nossa história e é uma reverência às instituições brasileiras que têm que ser fortes e fortalecidas. É um momento de encontro, de confluência, de tradições, de história, de valores, e que são fontes de inspiração para a construção do grande futuro que todos nós queremos. Muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você, Roberto. Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de troca da guarda presidencial. Esta cerimônia, além de ser uma tradição de revezamento entre duas tropas, é também uma questão estratégica de segurança das instalações oficiais da Presidência da República. Neste momento, nós tivemos a subida da rampa do primeiro regimento de cavalaria de guardas, que deixa, nesta data, a função de proteção das instalações oficiais da Presidência da República, que vai ser transferida para outro regimento. Música 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 Entrego a responsabilidade pela guarda do Palácio do Planalto Assumo ao comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Assumo a responsabilidade pela guarda do Palácio do Planalto. Música Coronel Fender, comandante do primeiro regimento de cavalaria de guardas, dragões da independência, apresenta-me a vossa excelência por ter entregue a responsabilidade da guarda do Palácio do Planalto. Música Coronel Fabiano, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, apresenta-me a vossa excelência por ter assumido a responsabilidade pela guarda do Palácio do Planalto. Música 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 Aqui. Essa aí. Deixa mais aqui. ... ... ... ... Boa tarde. Tchau, tchau. 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 Volta, volta. Pode ir, pode ir. Tchau. 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 Acompanhamos ao vivo a cerimônia de substituição da guarda presidencial. Essa cerimônia acontece a cada seis meses. E hoje, o primeiro regimento de cavalaria de guardas passou a responsabilidade de cuidar do Palácio do Planalto e das residências oficiais da Presidência da República, Palácio da Alvorada, Palácio Jaburu e Granja do Torto, para o Batalhão da Guarda Presidencial. Essa cerimônia aconteceu aqui no Palácio do Planalto e, simultaneamente, nos palácios residenciais. Nós encerramos aqui essa transmissão. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.